e depois de vários e vários pedidos aqui no canal a bitela chegou hoje a gente vai conhecer o olha o tamanho dessa a caixa de som da marca Aiva mais uma deixa eu deitar ela aqui um pouquinho agora sim essa daqui é a Parebox Super Bass 200 watts também conhecida como cadê o seu código aqui AWS PB01 Parebox bom vamos lá essa daqui é pesada tem boas funções enfim vamos tirar da caixa vamos ver se ela é boa e se vale a pena tá adquirindo porque ela tem um preço um pouquinho salgado já vai deixando o seu like desde o começo do vídeo se inscreve no canal que tem vídeo novo todos os dias produtos custo-benefício e produtos lançamentos roda a vinheta bom pessoal vamos lá então conhecer mais uma caixa de som da marca Aiva aqui no canal acho que é o canal mais completo aqui que já trouxe produtos da marca Aiva em questão de áudio em tem caixas de som é essa daqui ela é vendida diretamente pela Aiva Brasil né é onde a tem juntamente com outras duas menorzinhas que brevemente eu falei análise para vocês também e tem aquela que é a cópia da bom box 3 que vocês viram aqui no canal também a incrível até pelo nome também é bom box né e essa daqui também por incrível que pareça a Aiva colocou o nome de Parebox assim como a parebox né a linha parebox da JBL mas ela tem um código aqui né conhecida como parebox Super Bass 200 watts bom até pelo estilo dá para perceber aqui que ela se parece muito ali principalmente com a linha a caixa de som parebox 310 a 110 porém pelo que eu estou vendo aqui pelo tamanho da caixa acredito que ela vai mais para pegar a pegada ali é no estilo da parebox 310 né a os outros produtos da Aiva passou aqui no canal vai estar na lista aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouquinho mais se você quer saber mais sobre os outros produtos da Aiva deixa aqui nos comentários abaixo aqui na descrição vai estar o link para compra no mesmo local onde eu comprei para mim lembrando que eu comprei vai estar aqui na descrição também e os grupos de oferta através de lá eu compartilho as melhores promoções diariamente tanto aqui no Brasil quanto do exterior participe é totalmente de graça e você fica por dentro aí também de cupons e também de economizar na hora de você efetuar as suas compras beleza tá rolando a rifinha do momento também quem quiser participar poucos centavos cada cota Corrido pela Loteria Federal o canal é pé quente sempre tem ganhador por aqui você pode optar tanto pelo prêmio às vezes ali tem caixas de som Playstation smartphones é enfim ou se não quiser o prêmio você pode pegar o PIX beleza poucos centavinhos cada cota participa você também tá tudo aqui na descrição vamos lá então falar o que que tá escrito aqui na embalagem ó ela é bem grandona galera não tá nem cabendo aí dentro do vídeo mas vamos lá aqui na parte da frente Super Bass 200 watts ela conta com bateria de duração de até 15 horas será tomara né são dois woofers de 8 polegadas agora não eu achei estranho porque ela tem aqui um adesivo que colaram em cima como se tivesse alguma outra informação embaixo pois eu vou tirar esse adesivo e vou ver o que que tá escrito de baixo deixa eu ver aqui acho que eles estão corrigindo a tá olha só eles estão tamparam informação embaixo que é a certificação ipx4 a prova de respingos de água então eles removeram né preferiu tirar essa informação que é a prova de respingos de água para não correr o risco de dar defeito e eles têm que cobrir e colocou aí a informação de dois woofers de 8 polegadas tem leds coloridos e ela conta com bluetooth segunda marca ela conta com 200 watts tá chegando ali próximo do que talvez pode entregar mas a gente vai avaliar eu vou falar a verdade para vocês se tem ou não esses 200 watts bom nessa outra lateral temos aqui ó mas algumas informações como bluetooth 5.0 com raio de alcance de até 10 metros função tws dá para você parear com outra caixa de som são dois woofers de 8 polegadas são leds multicoloridos com sete modos de luzes conexões usb auxiliar guitarra e duas entradas para microfone legal alça e rodinhas fácil para transporte e bateria de até 15 horas de duração nessa outra lateral tem algumas funções aí mostrando as conexões da caixa e tal bacana ela também conta com o display né mas é isso e o modelo aí a wsp pb01 bom vamos então aqui em cima temos aí aquela frase de efeito da aiva né que a aiva japanese tecnologi size 1951 bom galera há boatos que e acredito que sim né que a aiva né a a a mundial patenteou a aiva aqui no brasil para poder vender vender os seus produtos com o nome da aiva né então eu quando saiu essa informação aí eu já vi mas já saiu aí para todo mundo ver quem viu viu quem não viu agora meio que eles abafaram isso daí para não misturar mundial com aiva né mas enfim também não dou a certeza né mas tem os dizeres por aí vamos lá então aqui dentro da embalagem o que que temos cabo de energia manual de instruções e mais nada bom aqui ela tá muito bem embalada a gente tem que elogiar né que ela tá bem embalada aqui ela é pesadona para dedéu show de bola vamos aqui então e ela tá toda grudada aqui em cima eita lasqueira a gente vai ter que ir com calma aqui para poder não rasgar né e com paciência beleza aqui vamos fazer aqui aquele unboxing raiz né muito bem e bora lá agora vai agora vai bem tá saindo já dá para ver que na parte de trás ela tem algumas conexões também olha que legal não só em cima a alça de transporte que já deu para perceber que eu achei que ela saia como se fosse uma mala mas não ela tem a alça aqui na lateral né que é inclusive emborrachada na cor laranja estilo jbl mesmo olha lá bacana e aqui embaixo tem as rodinhas para você transportar não dá para você ver e é só você inclinar você leva ela para os lugares deixa eu avaliar aqui a questão da sua construção muito bem encaixado aqui dá para ver que ela é toda construída de plástico né realmente é na parte da frente proteção metálica com logo aqui da aiva vamos dando um giro aí para vocês verem até o momento que tá tudo ok tá bonito aqui tem um display esse estilo de caixa de som é digamos que mais do mesmo aí que tem no mercado né tudo muito parecido meio que tudo mesmo o mesmo fornecedor lá da china né aqui também na parte de trás temos o seu duto de ar ele vai direto ali né para os woofers certo aqui tem alguns alguns características desenvolvido no brasil mas fabricado na china a homologação pela amatel então certo aqui temos o led de liga e desliga né da caixa de som na parte de trás controle de volume da guitarra controle de volume do microfone um e o controle de eco três entradas show de bola excelente temos um display não um led onde vai acender um orifício aqui vai acender um led indicativo e quando você coloca para carregar e quando estiver totalmente carregada entrada auxiliar USB para você utilizar pendrive entrada para recarregamento da bateria aqui onde fica todo o seu circuito beleza né como bateria dentre outros componentes vamos girando aqui construção sem defeitos digamos assim tudo muito bem encaixado ótimo já aqui na parte de cima nós temos alguns botões né a gente vai conferir aqui também olha lá esses são os botões vou falar aqui um por um para vocês beleza deixa eu só encostar aqui só para vocês verem certo temos aqui na parte de trás que a chave liga e desliga já vamos ligar ver se ela tá com um pouquinho de bateria hum parece que não totalmente descarregada né botão liga e desliga ou não ah não ali atrás é a chave de energia vamos ver se ela liga agora não tá descarregada mesmo é botão de equalização para você trocar os modos de equalização e ativar o modo repeat botão de retroceder a música botão play pause também para ativar a função TWS apertando e segurando por alguns segundos retroceder a música botão aqui de você controlar aí a o modo gravação né quando estiver utilizando a função karaokê e aqui tem o botão de luzes e o botão rotativo de volume né padrão aí da música de música e aqui é um local onde você coloca aí o seu smartphone né tablet acredito que não a não ser que seja um tablet pequeno e que seja aí colocando ele em pé bom basicamente essas são as suas funcionalidades pelo que eu vi aqui ela está realmente sem bateria vamos ligar aqui primeiramente a gente já vê aí ela ligada vou tentar descobrir aqui para ver se ela tenta bem a função de trocar de pastas né beleza muito bem agora sim ligou apareceu ali na parte de cima vamos ver a questão dos seus leds deixa eu ver aqui galera ah legal aqui no final olha uma coisa aqui que tava muito curioso que é a questão dos do ufer né ele tem o sistema ali emborrachado isso é ótimo para poder entregar bons graves e tomara que entregue mas sim aqui já deu para perceber que pela sua construção e por esse estilo de ufer né com sistema ali de amortecimento emborrachado vai ter uma pressão maior aqui do grave e um grave com encorpamento melhor né melhor do que aqueles uferes com estilo sanfonado que é uma batida um pouco mais seca né vamos ver aqui na questão do twitter legal dá para perceber que ela tem um único twitter aqui no meio e não tem não é não são dois twitter né somente um aqui no meio menos mal também como algumas marcas fazem aqueles falsos twitters né que é horrível aquilo lá então até o momento muito bacaninha deixa eu ver a questão aqui de luzes e como que lugar liga essas luzes pelo amor de deus a liguei a caixa e está a banca eita lasqueira aquele barulho tradicional aí que tem as caixas de som da aiva né olha que legal olha as luzes aí pessoal bonita deixa nos comentários abaixo aí bom a gente já conhece esse tipo de caixa né com esse tipo de luz aqui também vamos ver os modos bacana esse aqui nossa gostei gostei dessa tem essa aqui também que eu gostei são sete modos no total né tem essa aqui que pelo jeito vai ser no ritmo aí da batida da música tem esse aqui que tá bonitão também e pronto e acabou mas o que mais gostei foi esse aqui vamos deixar ele show de bola bom galera é isso aí agora a na parte de de cima deixa eu mostrar para vocês a questão ela tem as luzes aqui na parte de cima nos seus botões isso aí também é legal né show de bola agora eu tô louco para conhecer a fidelidade de áudio o que que ela tem a oferecer aqui para nós se é bom ou não se vai distorcer ou não vamos lá então descobrir agora nesse exato momento você quer fazer o melhor análise utilize bons fones de ouvido como de costume aqui do canal 50 70 até chegar em 100% do volume curtições vamos lá então pessoal 50% do volume lembrando que ela tem os métodos de equalização pré-definida a gente vai alterando aqui para poder ver qual o melhor pré-definida até o momento tá no flat 50% até o momento tá marcando muita presença o agudo e o médio tá ruim não mas dá para sentir muito bem aqui a questão do agudo no twitter aqui tá no rio o grato nada de surpresa ok nada demais mas o sol tá limpinho eu tô trocando de música aumentando para 70% aumentando para 70% aumentando para 80% 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 O modo Jazz, caraca, bafou muito o som, tirou todo o médio, só ficou grave. O modo Rock, tirou todo o grave. A equalização não tá muito boa, não. Modo Flat. O melhor é as duas primeiras. Trocando de música, aumentando pra 100%. O modo Jazz, caraca, bafou muito o som, tirou todo o som, tirou todo o som. O modo Jazz, caraca, bafou muito o som, tirou todo o som, tirou todo o som. O modo Jazz, caraca, bafou muito o som, tirou todo o som. O modo Jazz, caraca, bafou muito o som, tirou todo o som, tirou todo o som. O modo Jazz, caraca, bafou muito o som, tirou todo o som, tirou todo o som. O modo Jazz, caraca, bafou muito o som. Aumentando novamente Muito bem pessoal, vamos lá então para as considerações finais Eu quero falar aqui para vocês o restante das características que ela tem a oferecer No quesito trocar de pastas, que ela sim tem a função trocar de pastas No botão de avançar para a próxima música, você pressiona por alguns segundos Você vai navegar por pastas, tanto avançar quanto retroceder Super ponto positivo neste modelo aqui por ter essa função trocar de pastas Fica aí meus parabéns para a marca por ter colocado isso aí Tem rádio FM? Não Poderia ter, na minha opinião também, por mais que não é todo mundo que gosta Mas esse estilo de caixa de som eu acho que merece ter ali uma função rádio FM O que eu posso falar mais para vocês? Seguinte, aqui no manual gostei muito, também vai ficar aqui os meus parabéns Quando é bom é bom a gente fala, quando é ruim a gente também fala Vai ficar aqui os meus parabéns também por ser um manual muito prático e muito bem explicado No modo repeat que eu mostrei aqui para vocês Se você é utilizando o modo USB Se você tocar, você vai entrar ali no modo repetir Você pode alterar entre repetir a mesma música Repetir todas as músicas Tem também o modo repetir aleatoriamente Um exemplo na pasta que você tiver uma música Ativando ali o modo repetir aleatório Vai tocar tudo ali misturado, toca a primeira, toca a terceira, toca a última Isso aí também é uma função muito bacana E tem o modo fold que é repetir as músicas na pasta escolhida Uma função excelente também Além de ter a função trocar de pastas Ela tem essas funções aqui neste botão repeat Que é muito bacana também Os métodos de equalização, o que eu achei? Muito ruim, muito mal calibrada Há algumas funções aí como o modo rock Tirou totalmente o grave, ficou muito médio e somente agudo Tirou um pouco do médio também e ficou só agudo No modo jazz só ficou grave Então eu achei que está muito mal calibrado Eu acho que poderia entregar um pouquinho mais aí na questão das equalizações Mas o que salvou Ela tem o modo flat Que na minha opinião está bem calibradinha Mas o que salvou foi na equalização 2 Que não dá para identificar É um código que aparece ali Mas não sei se seria o modo bass Mas parece ser out Como se fosse utilizar na área externa Mas ela dá um up em todas as frequências Não só no agudo e no médio Mas dá uma diferença no grave Que ali sim eu vi Que eu acho que essa poderia ser Talvez seria a opção bass ela Mas ela deu totalmente diferença ali na caixa de som Porque no modo flat Realmente ela fica muito flat Ela entrega muito médio Ela entrega muito agudo Ruim? Não Está bem calibradinha também Não vai distorcer no volume máximo Ela está bem contida ali o som Ela tem uma potência legal Mas entregando ali uma potência Que é o que ela consegue entregar Digamos assim De produção Sem puxar muito ali para o médio Ou para o agudo Para dar mais potência Como algumas caixas de som faz E acaba ali distorcendo Mas não Ela está bem calibradinha E no modo flat Com uma potência boa Mas naquele modo flat O grave Fica muito xoxinho Digamos assim Dando aquela pancada Um pouco seca Que eu acho que poderia Acho que usufruir um pouco mais Desse woofer Que tem a suspensão Emborrachada Para entregar um pouco mais De força ali no grave Mas salvou A questão da equalização Número 2 Onde ela dá um Encopamento maior No grave Ela consegue dar um pouquinho Mais de extensão Dando um ar ali De subgrave Com um poder de força Com um canche maior ali Na questão do grave Utilizando na equalização 2 E também dá um up Nos médios E no agudo Porém Você vai ter que ter Um pouco de cuidado Para músicas que contém Muito grave O grave Utilizando na equalização Número 2 Para músicas que contém Muito grave Com um batidão Um atrás do outro Você vai notar Uma pequena distorção No grave Sem ficar muito limpinho Mas dependendo Do tipo de música Que for muito bem Ali digamos né Balanceada Com um pouco de médio Um pouco de agudo E dá uma batida ali Do grave e tal Vai ficar legal Você vai gostar Eu achei que está bacana Mas se a música Estiver muito grave Uma batida Uma atrás da outra Você vai sentir Um pouquinho de distorção Nos graves Beleza? Mas está bacana Achei legal Ainda mais com a proposta Mas o que salvou Fica aí novamente É a equalização Número 2 Agora se você quiser Um som um pouco mais flat Você utiliza sim A opção flat Que ela tem a oferecer Beleza? Agora o resto Das outras equalizações Horrível Péssimo Bom O que mais que eu quero falar Aqui para vocês Ah Vou falar aqui Algumas características Você está falando aqui No especificações técnicas Que olha só que bacana A Aiva está bem explicando Muito direitinho Que é No nível de volume Em 50% Você utilizando Com as luzes de LED ligada Ela pode chegar Até 6 horas Com os LEDs ligados Em 50% do volume 6 horas Com as luzes apagadas Pode chegar Até 15 horas Não sei Talvez sim Talvez não Mas também vai depender Muito do tipo de música Já em 100% do volume Você utilizando Com as luzes ligadas Ela chega Até 3 horas Com as luzes apagadas Até 6 horas Se chegar nisso aí Para mim está ótimo Por quê? Comparação com a Bom Com a parebox Da JBL Que não consegue Chegar ela em 100% Do volume Com os LEDs apagados Não consegue chegar 6 horas Para mim Se chegar Se chegar Eu acho que está De bom tamanho É uma caixa de som Que custa ali Na faixa de R$ 1.500 R$ 1.600 Tem uma ótima potência Mas acredito também Que não deve chegar Ali nos 200 watts A raiz que eu dizer Para vocês Que ela pode chegar Talvez em 130 Uns Vamos colocar aí No máximo 150 watts É uma potência Muito legal É ruim? Não Mas pelo menos Não inflacionou Tanto a potência Como algumas outras marcas Acaba colocando Inclusive A própria Mondial Que coloca Às vezes ali Tem uma caixa de som Dessa que coloca 1.000 watts 1.500 2.000 watts Não só a Mondial Como outras marcas Pulse Multilaser Dentre outras aí Enfim Mas pelo menos Colocou ali uma potência Que pelo menos Eu acredito que chega próximo Ou talvez Pode até chegar Talvez Abre parênteses Bom Outra coisa legal aqui Que é a questão Da dimensão do produto Ela tem 25 centímetros De comprimento Largura de 23 E altura De 56 centímetros Então ela é meio grandinha Bateria Muito bem especificado também Não só na duração Como eles especificaram Em 50 E em 100% Com LEDs apagados LEDs ligados Eles informam também A questão da bateria Que é de 14,8 volts Sendo ali 4.000 mAh E o Bluetooth 5.0 Bom galera Vamos lá então Para finalizar Fazer o teste aqui De microfone Beleza? Vamos lá Aqui na parte de trás Ela tem três entradas P10 Utilizando aqui Na entrada Número 1 Teste Desligado Agora sim Ligado Vamos lá Controlar o volume aqui Teste Oi 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 Controlar o eco Oi Testando Um, dois Olha que Péssimo Percebe se o chiado Deixa eu tirar aqui Da tomada Talvez pode ser isso Oi Testando Não Continua aí com Olha que chiado Pelo amor de Deus Estava indo tão bem Dona Aiva Fique aí O puxão de orelha Porque está com Aterramento muito mal Aqui Está chiando Está incomodando Não está baixo Está muito ruim Pelo menos a captação Está boa Mas está o chiado De fundo Se não tivesse esse chiado Ela estaria muito boa Aqui na questão Do microfone Mas Dá para salvar Mas fica aí Dona Aiva Atenção Teste Para vocês Concentarem Dá uma atenção Nessa parte Do microfone Beleza Bom pessoal Tem os seus Pós Os seus Contras É uma caixa de som Muito bacana Algumas partes Sensacional Outras partes Nem tanto Mas assim É uma caixa de som Que custa ali Abaixo dos R$1.600 Vamos colocar assim Dependendo do cupom De desconto Ela vem com a proposta Para talvez Bater de frente Com a Parebox 110 Ou um pouquinho A mais Pela questão Do seu tamanho A proposta Está legal A intenção Da Aiva Está legal Se corrigir Algumas coisinhas Fica uma caixa de som Com um excelente Custo-benefício Mas como vocês viram Tem alguns pontos Que são ótimos E outros pontos Que nem tanto Mas como vocês viram Na avaliação sonora Os pontos positivos Os pontos negativos E também nas funções Nas funções Excelente No manual Excelente No acabamento Muito bacana E na bateria Na prática Talvez se acontecer Da forma que eles estão falando Também fica aí Sendo um ponto positivo Em comparação Com outras Beleza? Mas é uma caixa de som Legalzinha Até o momento Levando em consideração Do preço Talvez se você está Procurando ele Ah, comprar uma JBL Que custa ali Por volta de Vou citar a JBL Porque eles colocaram O nome com o nome Da JBL Parebox Então vou comparar Sim com a JBL Parebox 110 Beleza? Então galera Em comparação com ela Se você não quer investir Tanto para ter uma caixa de som Tipo a Parebox 110 Fica aí Uma opção Para você pegar Um pouco mais barata E com características Deixas legais Com mais funções Um acabamento legal Rodinhas Enfim Está aí a análise Dessa caixa de som A nova Da Aiva A Parebox A AWSPB01 PowerBest Bom Caso você queira comprar O link para a compra Vai estar na descrição Beleza? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Abaixo aí Falando o que você achou Dessa caixa de som Se você gostou ou não Se você compraria ou não Ou se você vai comprar ou não Ou se você tem uma dessa Deixe aí o seu feedback Também para ajudar Outras pessoas Beleza? Está aí a minha opinião Sincera Sobre essa caixa de som Da marca Aiva Beleza? Participe das rifinhas Participe aí Dos grupos de oferta Você que gosta de proporção E cupons de desconto Está aqui na descrição É totalmente de graça Você participar Tanto no WhatsApp Quanto no Telegram Tem também aí As redes sociais do canal Para quem gosta De ficar atento No mundo da tecnologia As novidades E spoiler Dos próximos produtos Você acompanha Principalmente lá no Instagram Arroba Jeff Recomenda Deixe o like Se inscreve no canal Seu comentário Compartilhe com seus amigos Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo